Só o de verdade, só os que tiveram junto lado a lado Vai poder participar desse momento, tá? Não vem falar que me ajudou Não vem falar que é meu amigo Porque eu sei quem é de verdade E o de verdade, eu conto nos dedos, tá? Pode soltar essa porra, caralho Vai ter festa na mansão Só pros aliados Festa na mansão Só pros aliados E pros bicos sujos Tem o endereço errado E pros bicos sujos Tem o endereço errado Fala mal o ano inteiro E quer colar do nosso lado Fala mal o ano inteiro E quer colar do nosso lado Aqui não Duvido Aqui não Duvido Só vai beber da minha água Quem passou cê de comigo Só vai beber da minha água Quem passou cê de comigo Só vai beber da minha água Quem passou cê de comigo Só vai beber da minha água Quem passou cê de comigo Só vai beber da minha água quem passa ou sente comigo Só vai beber da minha água quem passa ou sente comigo Parceiro que é parceiro, fecha até ficar coroa Eu chamo de irmão e não é à toa É na hora ruim, é na hora boa 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 E eu de verdade, eu conto nos dedos, tá? Pode soltar essa porra, caralho O TST é Mandelão Pode soltar essa porra, caralho Aqui não, duvido Aqui não, duvido Só vai beber da minha água quem passa ou sente comigo Só vai beber da minha água quem passa ou sente comigo Só vai beber da minha água quem passa ou sente comigo Só vai beber da minha água quem passa ou sente comigo É na funk do momento Bota, bota pra bombar A gente vai beber da minha água quem passa ou sente comigo